COCOBI Clique e inscreva-se Tome cuidado no candeiro de obras Ti és cavadeira, cavar Ti és cavadeira, cavar Ti és cavadeira, cavar Ti és cavadeira Ti és caminhão Ti és caminhão Ti és caminhão Ti és trator Empurrar Ti és trator Ti és mi dashi Puxar Ti és mi dashi Mova os tijolos Mova os tijolos Mova os tijolos Mova os tijolos Construa a parede Porto, construa a parede Pinte o prédio Pinte o prédio Construa a estrada Contrua a estrada Hahaha, tudo feito Sou o Dr. T-Rex Crio combinações mágicas Quais brinquedos estranhos devo fazer hoje? Tira a loçara o Rex Bebê tubarão Combinar Tira a loçara o Bebê tubarão Sorvete Caminhão Combinar Sorvete, caminhão Tira a loçara o Bebê tubarão Sorvete, caminhão Combinar Trex, Bebê tubarão, sorvete, caminhão Onde você está indo? Tira a loçara o Rex Sorvete Combinar Tira a loçara o Sorvete Bebê tubarão Caminhão Combinar Bebê tubarão, caminhão Tira a loçara o Sorvete Bebê tubarão, caminhão Combinar Três Bebê tubarão, sorvete, caminhão 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 Gigantic wheels Vroom, 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 vroom Faster, let's go Jump to the sky I can fly way up high I'm the very best Monster car I'm monster car I drive and drive Steady body Vroom, 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 vroom Faster, let's go Jump far away Nothing can ever stop me from having fun Monster car Let's drive, go, go, go Higher, higher, jump, jump, jump Let's drive, go, go, go Further, further, jump, jump, jump Let's drive, go, go, go Higher, higher, jump, jump, jump Let's drive, go, go, go Further, further, jump, jump, jump Far away I'm monster car I drive and drive Super Engines Vroom 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 Faster let's go Powerful jump I'm the strongest of all Vehicle King Monster Car Esconda de nós se puder Uáá, monstros Por que você está correndo, criança? Esconda, 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 esconde, esconde Vou te encontrar e perseguir Toc, 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 toc Aí está você FUJA, FUJA Existe uma bruxa, corra e fuja FUJA, FUJA Não seja pego pelo monstro, corra, corra, fuja Por que você está correndo, criança? Esconda, 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 esconde, esconde Vou te encontrar e perseguir Toc, 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 toc Aí está você FUJA, FUJA FUJA Existe um zumbi, corra e fuja 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 Não seja pego pelo monstro, corra, corra, fuja FUJA Ah, vai embora FUJA Próximo paciente, por favor Diga, diga, onde está doendo Barriga, minha barriga está doendo Não consigo cagar Aui, aui Não se preocupe, vou te ajudar Próximo paciente, por favor Diga, diga, onde está doendo Cabeça, minha cabeça está doendo Estou com febre Aui, aui Não se preocupe, vou te ajudar Próximo paciente, por favor Diga, diga, onde está doendo Perna, minha perna está doendo Eu caí Aui, aui Não se preocupe, vou te ajudar Sou um médico, médico Está doente, então vem a mim Se não vem Se não vem Aui, aui Não se preocupe, vou te ajudar Doutor Doutor, tiranossauro-rex Quando, quando estiver doente Me ajuda a melhorar Doutor Obrigada por me ajudar Oh, é o tiranossauro-rex Vamos nos divertir um pouco Oh, é sorvete O tiranossauro-rex O tiranossauro-rex Está vendendo sorvete Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete Sabor pimenta vermelha Sabor melaca amarela Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete O tiranossauro-rex O tiranossauro-rex Está vendendo sorvete Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete Sabor mar azul Sabor grama verde Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete O tiranossauro-rex O tiranossauro-rex Está vendendo sorvete Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete Sabor princesa rosa Sabor monstro roxo Vem aqui, vem aqui Ele está vendendo sorvete O tiranossauro-rex 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 Welcome to the monster hospital Dr. Mommy is waiting for you With old and dirty bandages He might be a little stinky Just hold your breath And you will be fine Eww, that stinks Welcome to the monster hospital A witch nurse is waiting for you With eyes sharp like a needle She might be a little scary Just hold on And you will be fine I'm scared Welcome to the monster hospital Dr. Zombie is waiting for you The doctor? If you wake him up With my trace After you Just sit tight And you will be fine Welcome to the monster hospital Welcome to the monster hospital Welcome In a dark mountain valley On a full moon night Welcome to the monster hospital Oh, where am I? Welcome to my candy shop I'm cooking sweet treats In the witch's candy shop Mixing red peppers Mixing red ketchup Poof, red candy Come on out I'm cooking sweet treats In the witch's candy shop Mixing yellow lemons Mixing yellow boogers Poof, yellow candy Come on out I'm cooking sweet treats In the witch's candy shop Mixing green cucumbers Mixing green bell peppers Poof, green candy Come on out I'm cooking sweet treats In the witch's candy shop Mixing blue fish Mixing blue sad tears Poof, blue candy Come on out Do you want some candy? Ah, no! Sou o Dr. T-Rex Crio combinações mágicas Quais brinquedos estranhos Devo fazer hoje? Brócolis Sorvete Combinar Brócolis, sorvete Lasanha Milkshake Combinar Lasanha, milkshake Brócolis, sorvete Lasanha, milkshake Combinar Brócolis, sorvete Lasanha, milkshake Onde você está indo? Brócolis, milkshake Combinar, brócolis, milkshake Lasanha, sorvete Combinar, lasanha, sorvete Brócolis, milkshake Lasanha, sorvete Combinar, brócolis, sorvete Lasanha, milkshake Brócolis, sorvete, lasanha, milkshake Brócolis, sorvete, lasanha, milkshake Brócolis, sorvete, lasanha, milkshake Brócolis, sorvete, lasanha, milkshake Sim, isso foi divertido Mundo do Dinossauro Cocobi Baixe e jogue Cocobi Jogos!